Book 2 Oito Oito As horas As horas Desculpe Desculpe Que horas são, por favor? Que horas são, por favor? Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigada Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigada É uma hora É uma hora São duas horas São duas horas São três horas São três horas São quatro horas São quatro horas São cinco horas São cinco horas São seis horas São seis horas São sete horas São sete horas São oito horas São oito horas. São nove horas. São nove horas. São dez horas. São dez horas. São onze horas. São onze horas. São doze horas. São doze horas. Um minuto tem sessenta segundos. Um minuto tem sessenta segundos. Uma hora tem sessenta minutos. Uma hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. Um dia tem 24 horas.